Já que nós estamos falando em lagoa, em animais, gente, olha só, uma capivara, ela foi atropelada e ela permanece na Lagoa Maior. O animal está ferido e ambientalice, moradores do entorno da Lagoa Maior, acionaram aí a ajuda, né, buscaram ajuda, acionaram os órgãos ambientais e também a nossa reportagem para pedir ajuda aí para essa capivara. O Israel Espíndola esteve por lá, vamos acompanhar a reportagem. As imagens que estão vendo são de uma capivara que ficou ferida após ser atropelada. De acordo com as informações obtidas na região, o animal estava cruzando a rua João Marquesi quando foi atingida. O ambientalista Manuel Pimenta está monitorando o animal desde segunda-feira. Ele ressalta que a superpopulação das capivaras na Lagoa Maior faz com que esses animais circulem por áreas urbanas, correndo risco, como aconteceu com o animal do sexo masculino. E agora aguarda por socorro. Ela está machucada na perna, na pata, na cabeça, nas costas. Ela está muito machucada. Eu não sei se ela aguentaria até amanhã ou depois da manhã. Eu acho que tem que ser uma coisa mais urgente para acudir a essa capivara. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira na rua João Marquesi, no bairro Bela Vista, nesta via que é bastante movimentada. O horário certinho do acidente ninguém sabe, mas logo pela manhã o animal foi encontrado em frente a esta residência. O morador que fez o primeiro atendimento acionou o ambientalista e outros setores para vir socorrer a capivara. Quem achou o animal bastante machucado foi o seu Vanderlei, que mora no bairro. Ele nos contou que não escutou nenhum barulho de frenagem ou algo semelhante, que apenas na manhã de segunda-feira, ao sair de casa, deu de cara com o animal ferido, como explica o morador. Estava toda machucada. Aí levantamos ela, eu fui jogar uma água nas costas dela, porque oito horas ela estava toda no sol. Aí entrou aqui no lote do Romeu de Campo e saiu daqui às dezessete horas. Aí, dezessete horas, toquei ela em direção à lagoa, mas não foi. Aí ficou ao lado da mercenaria do Dirceu. Aí, por volta lá das três horas da manhã, o Pimenta encontrou ela no mesmo lugar. Bastante machucada. Bastante machucada. De acordo com a versão do ambientalista, um veterinário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi até o local e informou que não precisava ser removida para o CRAS, como explica o ambientalista Manuel Pimenta. Na verdade, eles até fizeram, eles vieram em loco com a capivara a um metro de distância deles, facílimo de capturar, de levar, de encaminhar para um veterinário, mas disseram que eles não podiam fazer nada e que iam deixar o animal ali mesmo. E lá eles deixaram, deixaram o animal na calçada machucado desde ontem. Na tarde de terça-feira, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até o local para averiguar a situação do animal. Mas como a capivara estava na água, foi impossível de fazer uma avaliação. O sargento Lucas Ferrari Carvalho explica que a veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou a PMA que não era necessário a remoção deste animal. Recebemos a denúncia na data de ontem do Sr. Pimenta. Informamos a ele que, por ser uma área urbana e seria da responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entramos em contato com eles. Eles vieram em loco, através da veterinária foi feito um registro fotográfico para responder ao nosso chamado, o qual a veterinária alegou não ser necessária a captura do animal para um transporte ao CRAS em Campo Grande. Ela falou que poderia ser uma briga territorialista entre machos. E aí a gente retornou novamente após um novo chamado do mesmo solicitante e pudemos constatar que ela está nadando, um animal aparentemente sadio, porque ela está a 150 metros de onde a gente está, na água. Não tem como a gente visualizar esse ferimento. E aí a gente dá por encerrado aqui o atendimento dessa ocorrência. O que acontece? O que acontece?